Olá, queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Passando aqui para deixar mais um pouquinho da palavra do Senhor e para a nossa meditação nesse dia de hoje, vamos ler aqui no Salmos 96. Aqui o salmista está nos dizendo assim, Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor e bendizer o Seu nome e anunciai a Sua salvação de dia em dia. Amados, muitas vezes nós levantamos de manhã sem pronunciar ou dedicar uma palavra ao Senhor de agradecimento por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Amados, se você tem um emprego, se você tem saúde, se você está comendo. Dá a Ele graça. Tudo isso é motivo suficiente para agradecermos a Ele e dedicar um tempo de louvor e oração e agradecimento a Ele pelos feitos dEle na nossa vida. Você tem feito isso? Olha, o salmista está nos dizendo, Cantai ao Senhor, cantai a Ele, anunciai os feitos dEle nas nossas vidas. O que é isso, queridos? É comunicar aos outros aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Então, dedique esse tempo ao Senhor. Pronuncie palavras de agradecimento, cante a Ele um louvor, dedique a Ele um louvor em agradecimento tudo aquilo que Ele tem feito por você. Amém, queridos? Que você tenha um bom dia. Que Deus abençoe a sua semana em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua semana em nome de Jesus.